a gente tem potencial para entrar e fazer a diferença aqui, tá? Vamos entrar focado no jogo, o que passou, passou. Agora é diferente, agora é outro jogo, entendeu? E aquela coisa que eu disse no jogo passado, vai ganhar quem tiver mais vontade de ganhar. E o que eu botei lá no grupo, se depender de mim, é sangue na cana dela, tô dentro, beleza? Vamos ter um ambiente trabalho pelos cargos, vai dividir por conta, então, hoje não vai sem ter falou, vamos fazer o nosso, vamos jogar por alto, vamos pra cima dos cargos, tem negócio de arremém aqui não. Beleza, Beleza. Pai nosso que está no céu, santificado seja na nossa mão Venha no mar do vosso rei, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu, o povo nosso é linda hoje É o mar do nosso peito, assim como o nosso é linda hoje Eu acredito, não tem respeito a função, mas ele vai para o nome Ave Maria, cheia de graça, santo o rosto Vinde os olhos da mulher, vinde o fruto do vosso rei de Jesus Santa Maria, irmã de Deus, agape nós, pecadores Agora não, nós vamos chamar, hein? Vamos lá, sai dele, caralho! Um, dois, três, saí dele! Dos agitos esportivos